Primeiro que eu queria citar a vereadora Tati Friço, falou aqui na função do pedido de informação, vereadora, pela lei orgânica municipal, no artigo 62, no inciso 24º, ela diz que compete privativamente à Câmara Municipal de Exercer as seguintes atribuições, dentre outras, encaminhar ao Poder Executivo o pedido de informação por escrito, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento do prazo de 30 dias, bem como prestando informações falsas. Ou seja, não se regulamenta para que serve o pedido de informação. Eu digo no sentido da resposta ou não. Eu tenho falado com a Secretaria da Educação em diversos momentos, e grande parte dessas perguntas não foram respondidas. Porque o diálogo que vocês fazem é um diálogo, muitas vezes, que é de mão única. Porque reunir com um vereador em comissão... Eu tenho participado de inúmeras reuniões. Muitas. Muitas. Inclusive de várias que não são da educação. E não são resolvidas. Inclusive com temas com apoio de vereadores da base do governo. Aliás, se falou tanto em diálogo aqui, mas teve três vereadores nessa sessão que me antecederam e que não são do PT. E que reclamaram pela falta de diálogo. Inclusive alguns da educação. Então é importante quando a gente pensa em diálogo e em falar em obstaculizar. Me parece que se obstaculiza tudo que é do PT. Até porque a senhora, numa brincadeira, no início do mandato, falou que tudo que é do PT se vota contrariamente. A senhora se desculpou, inclusive comigo. Mas eu acho importante nós restabelecermos a verdade. E ninguém está fazendo discurso para a torcida. Eu estou preocupado com a educação e com os professores. E aí é da democracia. Vamos para o voto. Agora o que acontece aqui é a patroa. As pessoas votam independentemente, como foi falado. Mas há uma orientação clara aqui para votar negativamente. O líder do governo orientou para votar dessa forma. Obrigado, vereador. Seu parte, vereador Tati. Vereador Renato, só para esclarecer que, de fato, vereador Lucas, a gente sempre organizou os pedidos de informação com relação a não ter diálogo. Agora, é diferente o secretário receber. E isso acontece comigo, que sou da base também. Tem demandas minhas que não são atendidas. Tem situações que não são resolvidas. Mesmo que o secretariado queira resolver, atender essas demandas, nem tudo é possível. E isso não acontece apenas com o PT. Acontece com todos os vereadores. Vão continuar existindo queixas? Mas é óbvio que sim. Nenhum governo é perfeito. Somos todos seres humanos e todos falhamos em vários momentos. Agora, realmente, eu acho que se está utilizando de uma ferramenta de forma equivocada. Mas, de qualquer maneira, vereador Lucas, em respeito ao senhor, a vereadora Denise, com quem convivo há mais tempo, estarei pessoalmente conversando com a secretária Sandra. Acredito que não seja o caso dela estar obstaculizando ou tentando fazer algum tipo de perseguição ao PT, mas estarei levando para ela pessoalmente. Volto a dizer a todos que estão nos acompanhando. A secretária se colocou à disposição. Ela não foi um convite dos vereadores. Ela se colocou à disposição para, uma vez por mês, estar aqui na Câmara falando sobre as ações de educação e tirando dúvidas. O que é que está sendo feito com esses encontros? Obrigado, vereadora Tati. Eu só quero, eu vejo que, não acredito que seja a decisão do prefeito Adiló, da vice-palma, esse corte na democracia, né? Esse corte na democracia de não responder pedindo informações. Porque isso aí, para a Câmara de Caxias, chega a ser vergonhoso quando se pede para votar contrários simples pedidos de informações. Simples pedidos de informação. Parece que para responder um pedido de informação é mais fácil do que a secretária vir todo dia aqui na Câmara. É isso que está sendo dito. Eu não tenho queixa nenhuma da secretária. Porque nunca procurei ela fazer nada. Agora, um pedido de informação tão simples, que é um direito que a Câmara tem, que é um direito que a Câmara tem, não se pode responder um pedido de informação. Acho que isso aí, eu não acredito que seja a posição do prefeito Adiló e da vice-palma. Porque isso aí seria vergonhoso para essa administração. Seria vergonhoso. Seria vergonhoso porque não querem deixar a prefeitura trabalhar. Não é verdade. A prefeitura está se organizando, é o começo de mandato, a gente entende, o começo da administração, a gente entende o que aconteceu no Balvé. Esperamos que seja a única escola que aconteça isso, outras não aconteçam. Vamos ficar nessa torcida. Espero que agora, daqui a mais uns dias, o governo do Estado vai sair o novo decreto, amanhã, provavelmente hoje ou até amanhã, que as escolas voltem a funcionar. Que a cidade toda, o Estado, ande cada vez mais. Mas as pessoas também... Presidente, gostaria de pedir uma declaração de líder para poder... Em declaração de líder, bancada do PCdoB. Não quero usar todo o tempo, mas só para... Presidente... Essa é a sua parte, vereador. Presidente, só para... Depois eu concedo a sua parte, se for. Mas, enfim, eu espero que o governo do Estado venha para continuar esse trabalho que vem sendo feito aqui, conversa, seriedade, para poder andar as coisas. E eu sei que isso... Ver... Aqui é consenso na casa, que as coisas querem que andem. As pessoas me perguntam aí fora, o que você acha a semana que vem? Como é que vai ser? Eu acho que a tendência é andar cada vez melhorar mais, porque depois... Isso é estatística, né? A questão depois da vacinação tem melhorado bastante, tem melhorado. Eu espero que o Leonardo Bavê tenha acontecido um caso... Eu sei que o vereador Camiles, que mora lá, conhece de um a um o corpo docente, professores e quem trabalha lá também, não só os professores, e conhece bem a comunidade, esse surto que está se levando para as casas, está se levando para os filhos, para os pais. Então, assim, não é que as crianças que estão fazendo isso. Então, a minha preocupação, além disso, eu espero que o governo não venha dessa forma, já em quatro meses e pouco, cinco meses aí de administração, proibir pedindo informação. Proibir dizer assim, vereador, tu tem que vir aqui no meu gabinete, que o dia que eu puder te atender, eu vou te atender. O vereador D'Ambrosio aconteceu isso com ele lá na Codeca. Aconteceu lá na Codeca. Fale agendou, reagendou para poder uma visita na Codeca. Então, assim, acho que essas coisas têm que ser mais transparentes. Porque quando... A gente pode dizer assim, no governo Guerra, a gente sabe que foi bem difícil para todos, para todos, para todos. Quem era do governo, teve secretário do governo municipal do Guerra, chegou dizendo assim para mim, dizendo assim para mim, nós vamos te atender. Mas tu não me liga no telefone da Prefeitura. Me liga no meu telefone particular. Era isso que eles faziam. Será que aqui vai funcionar assim também? Será que vai funcionar assim aqui também? Porque daí as pessoas atendiam, recebiam a gente por telefone, conversavam e respondiam. O que podia ser feito? Olha, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui eu não posso. Isso é normal com o secretário de não poder atender a comunidade, porque ele não tem perna. Foi falado, acho que, mais que uma vez, que se não tem nem recurso, não tem. O próprio prefeito Admó tem dito que não tem recurso. Então, isso a gente entende isso. Agora, pedir informação, isso é muito, é uma coisa básica. É uma coisa básica. Permite uma parte, vereador. Já pensou que cada administração que entra, se tiver a maioria na casa, vota a contas, pedir informação. Ah, mas o que estão procurando? O que aqui? Não, é uma coisa simples para poder andar. Talvez poder ajudar o governo a ir na frente. Por que nós não dizer, chegado aqui, três anos e pouco, essa administração foi a melhor de todas de Caxias? Para nós, que estamos aqui na Câmara, é orgulho de dizer isso, que essa administração é de Ló, e Paula foi a melhor de todas. Ah, foi as passadas. Não, nós podemos dizer que foi essa. Por que não nós podemos dizer? Nós queremos dizer isso, eu sou um, quero dizer isso. Porque conheço pessoalmente o trabalho que tem feito, acompanho o trabalho do Adnó há muitos anos, acompanho o trabalho da Paula aqui também, então eu não acredito que ele, em si, quanto prefeito, quanto vice-prefeita, quer castrar a Câmara de Vereadores dessa forma, não permitindo o voto dos vereadores na sua posição, quanto pedir informação. Então, vejo dessa forma que, não vejo dessa forma que será a forma melhor de tratar com o mesmo nativo. Não sei quem me pediu a parte. Vereadora Denise, eu acho. E eu e a vereadora Denise. A Estela primeiro, pode ser. Vereadora Estela, então, se eu a parte. Muito obrigado, vereador Renato, pela parte. Então, eu quero começar falando de uma questão pessoal da reunião que eu participei com a secretária Sandra Negrini. Em primeiro lugar, me incomodou um pouco a forma com que ela expôs a sua fala, usando, enfim, falando de forma um pouco infantilizada, sobre nós necessitarmos do papel de um pai e de uma mãe, mesmo depois de adultos, e de como a secretaria iria cumprir esse papel, de que haviam os anjinhos, e não estou citando a questão da religião, mas de que haviam os anjinhos que estavam falando como que seria o melhor andamento, e aquilo me incomodou muito, porque era num momento onde nós tínhamos muitas dúvidas, e eu não estava vendo a seriedade que eu gostaria de ver numa secretária. E quando eu fiz um conjunto de questionamentos, alguns simplesmente não foram respondidos, e eu reforcei durante a reunião que eu gostaria de tirar algumas dúvidas que não haviam sido respondidas na fala dela, e ela simplesmente passou para o próximo vereador fazer as suas dúvidas. Então, sim, ela reúne conosco, mas eu não tive, e essa é uma experiência minha enquanto vereadora, talvez por ser vereadora de oposição, os meus questionamentos respondidos nem em reunião. E agora eu também não vou poder ter os meus questionamentos respondidos através de pedido de informação, porque essa casa está se colocando contrário a basicamente tudo o que é proposto pela oposição. Eu acho isso muito grave, porque nós temos que pensar que as pessoas estão desacreditadas do papel dos vereadores, desacreditadas do papel da prefeitura pela falta de diálogo da gestão do governo Guerra. E se essa for uma das marcas do governo atual, é ruim inclusive para a base do governo. Então, aprovar o pedido de informação, já que as coisas estão sendo feitas, não é um problema para o governo, e é um problema não aprovar. Porque não, a gente não pode ficar quieto a partir do momento em que tudo o que a gente propõe não é aprovado aqui dentro da casa. Inclusive, isso é desestimulante, né? Então, nós precisamos olhar com atenção a importância de nós não deixarmos a mesma marca do governo passado, que fez a população desacreditar tanto na política. Obrigada, vereadora. Seu aparte, vereadora Denise. Bom, vereador Renato, eu quero dizer que, mesmo não votando no governo Adiló e Paula, eu quero dizer que, quando saiu o resultado da eleição, eu ouvi a entrevista da vice-prefeita Paula, e ela dizia que chega de tensionamentos, que a gente precisa unificar, de ter diálogo, né? Isso me inspirou uma certa esperança, confesso, mesmo não tendo votado nessa chapa. Mas o que eu vejo agora é muito diferente na prática, né? É um discurso bonito na eleição e uma prática muito distinta. Então, eu quero lamentar, porque em outras ocasiões nessa casa, mesmo sem discurso, eu me lembro, por exemplo, de um pedido de informações que a bancada do PT fez sobre a Festa da Uva, e que o Edson Nespolo, que era presidente da Festa da Uva, veio até a Câmara, trouxe as respostas, né? E nos informou de que não haveria necessidade de apresentar pelo plenário. Mas ele trouxe, ele veio até a bancada, fez uma reunião conosco, explicou, nós retiramos o pedido de informação, porque nós tínhamos diálogo. Então, diálogo é muito diferente do que se está tendo hoje em dia nesse governo. Esse governo é aparência, entendeu? Não adianta fazer uma reunião, chamar os vereadores, porque aquele dia eu também participei de uma reunião com a secretária, e quando eu fiz um questionamento sobre a questão dos protocolos, ela disse, você é uma vereadora inteligente, pode ler o protocolo lá da vigilância de saúde. Não, não é isso, né? Porque, bom, o protocolo da vigilância de saúde diz que surto é a partir de dois casos acontecendo num ambiente. Então, não é doze casos, é dois casos. Então, tem muita diferença. Então, acho que as nossas respostas a gente não está tendo. A gente não tem diálogo. Esse governo não tem diálogo. E isso é muito triste, porque o governo, o próprio secretário, o prefeito Adiló, foi secretário de governos anteriores, do governo Sartori. Pena que não aprendeu a dialogar. Pena que não aprendeu a construir com a Câmara de Vereadores. Obrigada, vereadora Denise. Então, é muito triste esse episódio que nós estamos vivendo na Câmara. Obrigada. Só quero também colocar o assunto que teve aqui há poucos dias, nós, acho que grande parte, os vereadores, se não todos, né? O seminário sobre regularização fundiária, né? Eu quero parabenizar aqui o secretário João Esco, o Giovanni, assessoria, né? Por quem participou? Esse sim. Porque foi um seminário, muitas pessoas, tanto ali na sala que participaram, muitas pessoas do Facebook, né? Então, a gente sabe que o governo, isso, o João já vem demonstrando um trabalho, desde quando estava estagiado aqui na casa. Então, assim, esse trabalho, amanhã, depois, vou fazer alguma crítica pontual? Não, não vou dizer que... Eu conheço o João historicamente, esse trabalho que ele vem fazendo, que ele vem procurando fazer, já mandou um projeto aqui para a casa anteriormente, foi resolvido boa parte, e agora, pelo que eu estou vendo, o vereador Fantinel, que o senhor participou ativamente do seminário, né? Com sugestões e tudo, tem participado do governo, eu acho interessante aquele seminário, porque nos ajudou, nos esclareceu, andei pesquisando um pouco mais, né? Para saber essa situação. Então, eu acho... E quero, mais uma vez, me parabenizar, porque o secretário mesmo disse, no começo, que vai aproveitar muito do seu projeto também, né? Para poder, ali na frente, fazer as regularizações que tanto necessitamos aqui no nosso município. Então, presidente, na hora oportuna, quero dizer que voto favorável e parabenizo aí o governo, quer dizer que algumas coisas que sejam pontuais agora, neste momento. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.